E aí rapaziada, beleza? Resolvi aproveitar aqui essa área externa aqui de casa para fazer um vídeo para vocês da nossa camisa tailandesa Nos mínimos detalhes para você, aproveitando a luz natural que dá para você ver bem a marquinha da onça Ela vem nesse pacotinho da Nike aqui Aí eu já tirei aqui para fora para mostrar para vocês a qualidade do bordado, tudo perfeito Garra brasileira, tudo emborrachada Bandeirinha do Brasil aqui emborrachada também Está vendo? Os tagzinhas da Nike, tudo perfeito Está vendo galera? Essa é a verdadeira tailandesa, não se engane viu galera Que as nacionais, além dela vir um escudo um pouco menor Ela vem muita falha nos bordados, as tailandesas não vem falha Você vê, não tem linha ligando uma a outra, os bordados O nome do Brasil, tudo perfeito Agora de longe dá para vocês ver a marquinha da onça Dá para vocês ver? Está guizinho Diz aqui a etiquetinha do lado de dentro Tudo certinho Parte da manga, costura, tudo perfeito O que vocês acharam? E aqui a parte de trás, como ela é versão torcedor, não tem número nenhum Entendeu? Top né galera? Então essa é a nossa camisa tailandesa A famosa padrão 1.1 Tá? Ó Toda emborrachadinha Corzinha da gola Costura tudo perfeito Gostou galera? Então esse é o vídeo da camiseta tailandesa 1.1 Se gostou, deixa um like para nós aí Ó Manchinha da onça Toda Quem sabe esse ano vai ser a última que vem 5 estrelas Quem sabe a próxima já vai vir com mais uma estrelinha aqui Se Deus quiser vai vir o Hexa para nós Então é isso Marcaçãozinha da Nike Deixa o likezão monstro para nós aí Camisa tailandesa 1.1 Nos mínimos detalhes para vocês Beleza? Ó Fechou galera? Não se enganem Não se enganem com as nacionais Reparem bem na logo Que a logo é um pouco menor Das nacionais Essa é uma logo até grande Beleza? Então é isso Aproveitando a área externa aqui de casa Que a iluminação é maior A iluminação é melhor Que aí dá para vocês verem os detalhes Principalmente da marquinha da onça Sabe? Da manchinha que esse ano arrebentou Ficou top essa camisa Beleza? Gostou? Por favor deixa o likezão monstro E compartilha para nós para ajudar Beleza? Valeu Camisa do Brasil Tailandesa 1.1 Tchau 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.